Atenção você aí de casa, mais uma vez, bazar a opção. Dia 2 de novembro, você aí de casa, você já sabe, é dia de finados. Então nós preparamos uma loja completa de flores. Flores de todos os tipos, da maneira e cor que você quiser. Temos funcionários já treinados para te assessorar na hora de montar um arranjo. Já temos também arranjos prontos. Temos buquês de flores a partir de R$ 2,99. E o bazar a opção também está nessa campanha contra a dengue. E com a flor artificial, não tem problema com a dengue. E olha que legal também, essa cruz aí, toda florida. Isso aí é uma novidade. Esse ano nós trouxemos essa cruz e está sendo um sucesso. Você tem que vir aqui conferir que ela é muito legal e bem sugestiva também. Então eu te convido a vir aqui no bazar a opção para ver o que o bazar a opção preparou aí para o finados, dia 2 de novembro. Então vem para cá, como sempre, bazar a opção em todas as datas. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional. Adoçante Zero Cal 200ml de R$ 6,49 por R$ 4,99. Kit Pantene 400 mais 200ml de R$ 19,99 por R$ 15,99. Sabonete Johnson & Johnson 90 gramas de R$ 1,29 por R$ 0,79. Desodorante Rexona Aerosol de R$ 13,99 por R$ 8,99. Papel higiênico Gold com 12 de R$ 11,49 por R$ 9,99. Absorvente OB médio, leve 10, pague 8, de R$ 7,99 por R$ 5,99. Creme Canechon 1 kg de R$ 6,99 por R$ 4,99. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992-67-2825. Mais praticidade para melhor lhe atender. TVC Notícias, oferecimento, varejão da construção, preço bom. Caminhos Dourados, uma empresa com responsabilidade social. Bramil Supermercados, sempre pensando em você. Ótica Vista Preciosa, a ótica do Serjão. Olá, a partir de agora você vai conferir as principais notícias de nossa cidade. Multas por som automotivo sofrem modificações. Academias de ginásticas são autuadas durante fiscalização. Tendências do verão são exibidas em desfiles de moda. Décimo Festival de Truta começará na próxima semana. Isso e muito mais você confere a partir de agora. O TVC Notícias está no ar. Na última semana, pessoas sem habilitação profissional foram flagradas orientando e treinando alunos em academias de ginástica. E serão autuadas por exercício ilegal da profissão. O CREF1, Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, montou uma operação depois de denúncias que professores atuavam sem o registro profissional. E também atuou quatro academias de ginástica por irregularidades. Esse assunto veio à tona, principalmente na semana passada, ganhou ênfase nas redes sociais, a partir do momento que a fiscalização não esteve na Ufriburgo. Esta, que tem sede no Rio de Janeiro, que são responsáveis por estar fazendo essa fiscalização de quem é credenciado, quem está apto a trabalhar em seu respectivo local. No caso, é o CREF1, que é o responsável pela nossa área. Ele não é responsável só pelo nosso estado, diferentemente de alguns outros estados. Ele é responsável tanto por Espírito Santo quanto por Rio de Janeiro. Então, o que dificulta ainda mais a ver esse tipo de fiscalização como houve na semana passada. Então, é bom até alertar para quem está em casa justamente isso. E, como eles estiveram aqui na semana passada, provavelmente eles não passam em bom tempo. Por exemplo, no nosso estabelecimento eles não vieram, assim como alguns outros aqui. Para a professora de Educação Física Denise, é muito importante que se procurem academias e profissionais qualificados. Na hora de praticar uma atividade, de passar um exercício, de reunir um grupo de pessoas totalmente diferentes umas das outras, a gente saber o que a gente está fazendo de bom e o que a gente está fazendo que pode agravar alguma situação. As atividades físicas aqui, por exemplo, elas são muito procuradas para corrigir alguma coisa. Uma lesão, um problema respiratório, os alunos procuram, por indicação médica, procuram uma natação. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Em prol da qualidade de vida de um aluno. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. A gente não pode simplesmente chegar, passar um exercício, falar que o exercício está certo para aquele tipo de pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Para Roberto, que é frequentador de academia, a orientação profissional é de suma importância. Eu acho importante porque os profissionais qualificados podem nos ajudar melhor. Se tem alguma dúvida, tanto no exercício, como na parte de alguma lesão, eles conseguem até mesmo ajudar a gente a melhorar essa lesão. Eu acho interessante todo profissional ser qualificado porque é um fator muito importante. A educação física, a pessoa poder se manter bem. Os profissionais têm que saber o que estão passando por essas pessoas. E para você que quer frequentar academias e saber como fiscalizar, aí vão algumas dicas. O certo, quando você entra em uma academia, é você ver o registro da academia. Se ela é licenciada ou não. Se ela tem um registro lá no CREF ou não. Ali ela tem um responsável técnico formado em educação física. Tendo isso já logo de entrada, tranquilo. A partir daí, você pode perguntar aos professores ou pedir na própria recepção saber se os professores são credenciados ou não. O que é necessário. É obrigatório da academia até te mostrar isso. Os professores, a partir do momento que você se forma, você se credencia ao CREF. Seria o Conselho Regional de Educação Física. E assim como o nutricionista é credenciado, como o médico é credenciado, todo mundo tem que pagar uma anuidade para ter certeza que aquele profissional está agindo de boa fé. Moda é um assunto que todo mundo gosta de estar por dentro. Principalmente as mulheres. E na noite desta última quarta-feira, um desfile no shopping da cidade trouxe ao público as novidades para o verão 2017. Organizado pelo principal preparador de modelo e produtor de moda de Nova Friburgo, o evento Summer Clare reuniu 31 lojas de vários segmentos do shopping para divulgar as tendências do verão 2017. Com mais de 60 modelos, o evento contou com um grande público que prestigiou o desfile de diversas faixas etárias. Ricardo Clare está no mercado da moda há 29 anos. Já trabalhou em mais de 32 cidades do estado do Rio e desfilou por grandes eventos nacionais. O produtor de moda ministra cursos de modelo em Nova Friburgo e Rio das Ostras e possui programa de TV relacionado à variedade da moda, famosos e animais. E logo após o intervalo, você vai conferir o décimo Festival da Truta começará a partir da próxima semana. Eu volto já já. Para que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Está na hora da reforma vermar os melhores preços, prazo facilitado e entrega rapidinha para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto! Sua casa está nova e seu astral também. Está na hora da reforma vermar, conselheiro e paisandu. Que tal uma variedade de sabores no conforto de sua casa? Pizzas deliciosas de vários sabores ou aquela picanha suculenta? Agora estamos atendendo apenas na nossa matriz em olaria. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Varejão da construção, preço bom! Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom 79,90. Churrasqueira completa a partir de 599 reais. O varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da construção, preço bom! Autoescola Dinâmica, centro e olaria. Venha tirar sua carteira de habilitação, renovar, adição e troca de categoria ICR-CI. Aqui o começo das aulas é imediato. Oferecemos uma moderna frota e instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila. E o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito. E a primeira aula no simulador é grátis. Autoescola Dinâmica, centro e olaria. 2526-8187, 2522-0940 e 2522-0825. Além de ser considerada a capital da moda íntima, Nova Friburgo também é considerada a capital da truta. Por esse motivo, o município tem há mais de 10 anos um festival exclusivo para a sua gastronomia. Esse ano, o evento contará com um modelo diferenciado, que pretende receber ainda mais público. Produzindo 12 toneladas do peixe por mês, Nova Friburgo é considerada a capital da truta. O peixe, que pode chegar a 60 centímetros e pesar até 2 quilos, é da família do salmão. E se adequou muito bem às frias, corredeiras, rios e riachos de regiões montanhosas, como as da serra do município. Como já é de costume, agora em novembro começará o Festival da Truta, que chama muito turistas para o município. Esse evento é de muita importância, até porque ele mexe também com a parte de turismo da cidade, né? O Friburgo também está mostrando que tem a identidade da truta, né? Que é um produto da região e também isso ajuda também na parte de identidade da cidade, que ela não é só lingerie, mas também a gente tem a truta, que é um produto da gastronomia, né? Durante o mês de novembro, o décimo Festival da Truta contará com diversas atrações. Os estabelecimentos participantes do festival criarão pratos à base do peixe, com valores diferenciados e toques especiais de cada chefe. Mas o diferencial esse ano será uma extensão do evento na Estação Livre. Bom, esse ano o festival ganhou um braço na rua, né? Então, o festival funciona de 1º a 30, dentro dos restaurantes, com os pratos, enfim. E a gente colocou o que a gente está chamando de Sabores da Serra, que é um braço do Festival da Truta, que vai acontecer dentro da Estação Livre. Só que ele acontece só de 12 a 15, no feriado, pegando ali de sábado até terça-feira, que é o feriado que vai acontecer. E lá, por que Sabores da Serra? Porque tem a truta, vai estar o pessoal com tanque, com aquário, mostrando como é que cria, fazendo uma série de atividades para a criançada e para mostrar como é que é a produção local de truta. E também tem café, chocolate, morango, flor, cachaça, um pouco de atração cultural. Então, é uma mistura da produção regional, da produção local, entendeu? Com a truta. Então, a pessoa que visitar, ela vai poder, desde que experimentar alguma coisa de truta, como também comer um salgado, como comer um brownie, como comer um morango com chocolate, enfim. É uma mistura de tudo que Friburgo tem de bom, né? Porque você vai num restaurante, você pode comer um prato de truta e comer de sobremesa um morango feito de alguma forma, com chocolate, com creme. Então, a gente procura juntar isso para quê? Para que as pessoas tenham um ponto de encontro na praça e lá a gente divulga todos os restaurantes. Onde é que eu como essa truta? Aí tem a lista de restaurantes, os pratos, os valores. Então, esse evento chamado Sabores da Serra, que é um braço do festival, acontece de sábado até terça-feira, de meio-dia até as 21 horas, com toda a produção local de tudo que tem de bom. O município e as instituições da cidade dão todo um apoio para o desenvolvimento dos produtores da truta. No SEBRAE, nós temos na região um projeto que tem uma atuação em cadeia nacional, que é o fortalecimento da aquicultura e pesca, que visa o desenvolvimento de toda a base de cadeia de produção. Então, nós já, no decorrer dos últimos três anos, realizamos ações estruturantes de mapeamento com técnicos especializados na área de engenharia de pesca. Nós também estamos fazendo todo um trabalho para reconhecer Nova Friburgo como, geograficamente, uma indicação desse tipo de produção. E, com isso, estamos também levando aquilo que o SEBRAE tem como competência, que é todo o aspecto de gestão de produção, a parte de controles, para fazer com que não só se produza um produto de qualidade, mas que também se tenha toda uma gestão na propriedade com resultados satisfatórios para o produtor através da viabilidade econômica do negócio. O festival contará também com programações turísticas do município. Nós estamos disponibilizando roteiros, roteiros que vão visitar o produtor de truta, visitar os tanques de truta, com um restaurante em anexo, podendo degustar patês, pastéis de truta e várias outras iguarias que são feitas desse peixe. E, nesse roteiro, a gente procurou incluir também um pouco de Friburgo. Então, vai ter visitação às esculturas do Jardim do Negro, à queijaria e à chocolataria escola, ao apiário. Enfim, tentamos dar um panorama da cidade junto com o evento, que é a truta. Com o festival, a economia da cidade ficará movimentada e beneficiará todos os ramos empresariais. Por isso, o evento tem valor significativo para o município. A gente, a associação é muito envolvida no festival de truta, acho muito importante para a Friburgo, para a região, para o regional. Esse ano está muito legal, são quase 50 participantes, entre hotel, pousada, todo mundo junto. Então, isso, para a gente, para trazer o turista, é muito importante. E vamos ver agora como ficará o tempo para esta sexta-feira em Nova Friburgo, região serrana e também no litoral. Nesta sexta-feira em Nova Friburgo, muitas nuvens com chuvas periódicas. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, pancada de chuva durante a tarde. A mínima é de 16 e a máxima de 22 graus. Em Petrópolis, céu encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. E na região litorânea, em Rio das Ostras, muita chuva ao longo do dia. As temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 31 graus. Na noite da última quarta-feira, dois homens foram presos no bairro Chácara do Paraíso por tráfico de drogas. Com eles, foram encontrados 12 trouxinhos de maconha, 99 pinos de cocaína e 44 reais em dinheiro. Os acusados foram encaminhados para 151 DP e já possuíam passagem pelo mesmo tipo de crime. E logo após o intervalo, você confere Lei do som alto sofre modificação. Eu volto já já. Especial Bramil Beleza Homem e Mulher O que você precisa é dar cabeça aos pés com precinhas especiais. Sabonete Palmolive 90 gramas, 88 centavos. Shampoo Palmolive ou seda, 13,99. Lava-roupas homo sachê de 1 litro, 5,99. Leite em pó glória instantâneo, 8,99. Linguiça Toscana Primesa, quilo, 8,99. Queijo Minas Frescal, 1,000 quilo, 16,80. Especial Bramil Beleza Homem e Mulher. Sempre pensando em você. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Tá bom mesmo, tá bom demais. Na ótica vista preciosa, a ótica do Serjão. Venha desfrutar e se deslumbrar com o nosso atendimento. Está chegando a hora. Aproveitem bastante a estação primavera e verão com seus olhos bem protegidos. Aqui você encontra seus óculos solar, lentes Transitions e lente de contato colorida e com grau. Com os melhores preços e prazo para pagamento. Venha conferir. Ótica vista preciosa, a ótica do Serjão. Em dois endereços no centro. Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Eugênio Turler. Em Olaria, Rua Presidente Vargas. Em Conselheiro Paulino, Rua Gastão Bréder Afonso. Ótica vista preciosa, a ótica do Serjão. Pois é, olha, isso aqui tá muito bom. Faça parte você também do jornalismo da TVC. Envie as suas sugestões de matérias, denúncias e críticas para o telefone 3016 1746. Pra que deixar para depois a casa que você pode mudar agora? Tá na hora da reforma ver mar. Os melhores preços. Prazo facilitado. E entrega rapidinha. Para você construir, pintar, iluminar e decorar sua casa. Às vezes é só mudar uma cor, trocar um detalhe e pronto. Sua casa tá nova e seu astral também. Tá na hora da reforma ver mar. Conselheiro e Pai Sandu. Atenção você aí de casa, mais uma vez, bazar opção. Dia 2 de novembro, você aí de casa, você já sabe, é dia de finados. Então nós preparamos uma loja completa de flores. Flores de todos os tipos, da maneira e cor que você quiser. Temos funcionários já treinados para te assessorar na hora de montar um arranjo. Já temos também arranjos prontos. Temos buquês de flores a partir de R$ 2,99. E o bazar opção também está nessa campanha contra a dengue. E com a flor artificial, não tem problema com a dengue. E olha que legal também, essa cruz aí, toda florida. Isso aí é uma novidade. Esse ano nós trouxemos essa cruz e tá sendo um sucesso. Você tem que vir aqui conferir que ela é muito legal e bem sugestiva também. Então eu te convido a vir aqui no bazar opção para ver o que o bazar opção preparou aí para o finados, dia 2 de novembro. Então vem pra cá, como sempre, bazar opção em todas as datas. Mais que uma empresa de viagens a caminhos dourados, é a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. Para quem gosta de curtir aquela música alta enquanto dirige, as leis agora estão mais severas. Desde o último dia 19, o Conselho Nacional de Trânsito regulamentou a multa para quem está com o volume do som, podendo ser ouvido do lado de fora do veículo. Não é difícil nos depararmos com carros tocando músicas em volume muito alto no dia a dia. Os jovens, principalmente, são os que mais curtem esse estilo. São equipamentos e mais equipamentos para que os som fiquem cada vez mais altos. Porém, existem leis que proíbem essa ação. E desde o dia 19, essa punição ficou mais dura. A nova multa é aplicável quando o som pode ser ouvido do lado externo do veículo, independente do volume em decibéis. Essa resolução 624 vai facilitar muito o nosso trabalho em relação à fiscalização dos veículos com som alto. Então, basta você detectar que o som está incomodando, seja próximo a creche, hospital, na própria via pública, que o agente de trânsito vai notificar esse veículo que estiver com som incomodando, seja qualquer instituição ou qualquer usuário da via. A multa foi reajustada do valor de R$ 127,00 para R$ 195,00. Além do motorista perder cinco pontos na carteira de habilitação. E para a pessoa ser multada, não é preciso que nenhuma autoridade aporde o condutor do veículo. O agente de trânsito, o policial militar, constatar que aquele som que está no veículo está incomodando, com som excessivo, ele só lavar o alto de infração e mencionar por que ele notificou aquele veículo. Segundo o subsecretário de ordem e mobilidade urbana, as denúncias de som alto no município são constantes. Nós recebemos várias denúncias, seja durante o dia, durante a noite, final de semana, próximos aos hospitais, creches e instituições que o som está incomodando. Então, agora vai facilitar a nossa fiscalização com essa nova resolução. Para os carros de publicidade que fazem propagandas de eventos e lojas no município, não haverá modificações com a nova multa. Para esses carros que são autorizados, porque para eles serem autorizados, eles passaram pela uma fiscalização, eles têm um selo e ele foi passado pelo teste do decibelim, então esses veículos não serão afetados. Os que serão afetados são sons com carros excessivos que incomodam a população de modo geral. E agora vamos ver as principais notícias que foram destaque no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Por sete votos a quatro, o Supremo rejeita a possibilidade de desaposentação. Trabalhador morre após cair dentro de silo cheio de soja em Catalão, em Goiás. Crianças sozinhas são preocupação após esvaziamento de calaias. Jovem morre após ser atingida por bala perdida dentro de casa no Rio de Janeiro. Vítima de homofobia tem alta no Rio depois de ter traumatismo craniano. Caminhão-tanque tomba em Samuré, em São Paulo, pega fogo e mata o motorista. Funcionários de hospital denunciam reaproveitamento de seringas no Rio de Janeiro. Incêndio atinge casas de repouso e deixa idoso ferido na zona oeste de São Paulo. Após passarem dias em viaturas, presos são levados a presídios no Rio Grande do Sul. Terremotos deixam desalojados na região central da Itália. O TVC Notícias fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e até amanhã, 15 para as 7 da noite. Até lá! TVC Notícias Oferecimento Varejão da Construção Preço Bom Caminhos Dourados Uma empresa com responsabilidade social Bramil Supermercados Sempre pensando em você Ótica Vista Preciosa A ótica do Serjão Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional Adossante Zero Cal 200ml de R$ 6,49 por R$ 4,99 Kit Pantene 400 mais 200ml de R$ 19,99 por R$ 15,99 Sabonete Johnson & Johnson 90g de R$ 1,29 por R$ 0,79 Desodorante Rexona Aerosol de R$ 13,99 por R$ 8,99 Papel Higiênico Gold com 12 de R$ 11,49 por R$ 9,99 Absorvente OB Médio Leve 10, pague 8 de R$ 7,99 por R$ 5,99 Creme Canetion 1kg de R$ 6,99 por R$ 4,99 Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 992-67-28-25 Mais praticidade para melhor lhe atender Creme Canetion 1kg de R$ 5,99 por 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 R$ 5